As obras na rua 7 de setembro e governador Ladares foram retomadas após o período de chuvas. Os trabalhos são realizados para resolver o problema da cratera que se abriu na rua no mês de novembro, né? Ivan Duarte e Hector Nascimento foram até lá conferir como é que está a movimentação da turma do SAAI lá nesse problema que a gente precisa que seja solucionado. Tem uns detalhes aqui, né Ivan? Ivan, nós estamos neste momento aqui na rua Francisco Salles no encontro com a rua 7 de setembro verificando a situação desta obra de um buraco que se abriu aqui na rua 7 de setembro no dia 24 de novembro do ano passado. Nós estamos também neste momento com o diretor-geral do SAAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Walter de Albuquerque que vai explicar pra gente, Walter, o porquê desse atraso, né? Já são quase dois meses de obra. O que aconteceu que o senhor pode falar pra gente? Boa tarde. É, boa tarde. É, a gente não, eu não entendo, nós não entendemos como atraso. Por quê? Devido ser um terreno arenoso, né? E aí as fortes chuvas, pra você continuar com a obra, ter uma compactação firme você tem que esperar água e estiagem. A Secretaria de Obra já tocou as tubulações, colocaram tubos de ferro, substituíram as manilhas pro tubo de ferro de 900 milímetros. Então, a parte de lá já está compactada. E aqui onde está a adutora, requer um trabalho mais manual, porque não pode compactar com um compactador pesado. E outro detalhe, nós fizemos, antes essa adutora, ela ia até na 7 de setembro e seguia direto pro outro bairro. Agora a gente fez ela transversal, colocou um registro, porque se tiver alguma intercorrência daqui pra baixo, o resto da cidade não fica desabastecida. Antes, então, se precisava fechar o registro, cerca de 30 bairros ficavam sem abastecimento de água. Agora isso não vai precisar acontecer mais? Não vai precisar. A gente colocou um interceptor ali, que se tiver alguma intercorrência desse ponto, pra baixo, pro bairro Santos Dumont, Belvedere, São Pedro, a gente isola ali e mantém a cidade abastecida. Você entendeu? Quais são as próximas etapas da obra? As próximas etapas agora, devido a um período pequeno de estiagem, nós estamos retirando o barro e vamos compactar pra fazer a pavimentação. Eu creio que nos 22, 25 dias está pronta a pavimentação. Então dá pra garantir que leva aí cerca de 20 dias ainda pra finalizar a obra? 20 dias se a gente não tiver uma intercorrência de chuva. Se prejudicar, a gente tem que parar, porque é um adutor de 300 milímetros, de grande capacidade. Então a gente tem que trabalhar com muito cuidado pra não deixar a população desabastecida. Tá certo. Muito obrigado ao senhor. Agradeço aqui ao diretor-geral do SAAI, Walter de Albuquerque, que conversou com a gente no Balanço Geral, explicando o porquê desse atraso nas obras e também trazendo detalhes, Nico, do que está sendo feito aqui. Agora uma obra de maior magnitude, que em caso de novas ocorrências, não vai deixar a maior parte dos bairros da cidade sem o abastecimento de água. Aqui, da rua Francisco Salles, Ivan Duarte, para o Balanço Geral. Falou bem o Ivan. Está bem na esquininha ali, né, Francisco Salles, com a 7 de setembro, né, onde foi exatamente aí, ó, essa imagem da 7 de setembro, né, onde realmente aconteceu isso. E a informação, ela é boa no sentido de que o trabalho que o diretor do SAAI disse, estar fazendo ali é um trabalho melhor, né. É porque o que fica, a população fica chateada muitas vezes, é quando é feito paliativo, né. E a gente não pode ficar fazendo paliativos, né. Nós estamos em uma cidade aí que vai completar, comemorar 85 anos de emancipação política, né, como governador Valadares. A gente precisa de obras mais eficazes, mais robustas, mais duradouras, né. Essa é a promessa sobre essa obra em específico, na 7 de setembro, mais alguns dias então, 20 dias, né, precisou ali o diretor-geral, inclusive o meu amigo particular, Walter Buqueque, sempre telespectador do Balanço Geral aqui. E um abraço no coração da turma do SAAI aí, né. Vamos acompanhar de perto a evolução disso aí. Obrigado, Ivan Duarte!